Abertura Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'awatihi wa astanna bi sunnatihi ila yawmi d-dine amma ba'ad Respeitados irmãos Estamos no versículo 54 De surat al-ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala diz Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhal ladhina amanu May yartadda minkum an dinihi Fasaufa yaatillahu bi qawmi yuhibbuhum Wa yuhibbunahu A'zillatin ala al-mu'minin A'izzatin ala al-kafirin Yujahiduna fi sabiilillah Wa la yakhafuna lawma tala'im Thalika fadlullahi Uti himayya sha Wallahu asi'un alim Este versículo 54 Aparece em virtude dos versículos anteriores Que abordavam a questão da confidencialidade Entre os crentes E ao mesmo tempo Colocava um obstáculo E uma proibição Que essa confidencialidade Possa ser partilhada Entre crentes E adversários da crença E adversários da crença dos crentes Então não é possível que haja confidencialidade Com aqueles que combatem a verdadeira crença Combatem a linha escolhida por Allah subhanahu wa ta'ala E depois os versículos anteriores Aclararam também De que o fato de Qualquer crente Mostrar essa confidencialidade Partilhar essa confidencialidade Com aqueles que são seus adversários Então isso mostra logo Que esta pessoa Então faz parte desse grupo Dos inimigos do islam E que isso não poderia de maneira alguma Acontecer Naquelas pessoas que Sinceramente Aceitaram o islam Daí que Aparece aqui esta advertência Aquele que renegar A sua religião Recuar Renegar A religião Isto é mostrando confidencialidade Sendo confidente com Aqueles que combatem O deem do islam Então quem assim proceder E agir dessa maneira Então saiba que A questão da defesa do islam Estimados irmãos Depende unicamente Da vontade de Allah Allah está a dizer aqui De forma clara Que para a defesa deste dine Haverá sempre pessoas Portanto ninguém pode pensar Que o islam gira Em torno de si Olha se não for eu Então o islam não vai triunfar Isso Se alguém tinha Essa ideia Na mente Convém que Risque Essa ideia Aqui o coran E o carim Está a dizer de forma clara Que a defesa do islam Sempre há pessoas Para defender este dine E hoje nós Que somos muçulmanos E aceitamos esta religião E temos esta missão De defender o islam Se não o fizermos O que é que vai acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala Dá-nos a resposta Imediata Fa sawfaya'atillahu biqawmin Então Allah Então Allah Suplantará Estas pessoas Hoje que são muçulmanas E que não querem defender o dine Allah Os suplantará E trará Pessoas Cujas qualidades São estas A primeira qualidade Yuhibbuhum Merecerão o amor De Allah Allah Vai manifestar O seu amor Sobre essas pessoas E eles também E eles também Manifestarão o amor Que sentem por Allah Esta é a primeira qualidade Das pessoas Prontas para defender o dine É que Se você não conhece Allah De forma alguma Poderás amá-lo E se você não ama Allah De forma alguma Poderás defender O seu dine O crente Ele sabe Por que é que Crê em Allah E ele sente amor Por esse Allah Que ele aceitou É por esta razão Que Grandes ánimos Sempre disseram Que Allah Só resplandece Nos corações Daqueles que o procuram Um coração frio Não pode sentir Esse amor É por esta razão Estimados irmãos Questões de imã Só percebe Quem Que está a viver Questões de imã Só percebe Quem está a viver Iman não é teoria Iman é prática Iman é sentimento Se você Não sente A vontade De praticar Se você Não sente Amor Por aquilo Que estás a praticar Amor Por Allah Então de maneira Alguma Poderás sentir Vontade De defender Esse dine Repare Estimados irmãos As pessoas As pessoas Quando gostam De algo Defendem Com garras E unhas Como se diz Da mesma forma Também Aqueles que conhecem O islam No verdadeiro sentido Desta palavra Conhecem Eles não encontram Dentro de si Não encontram Nada que possa Resistir A esse amor Por Allah Subhanahu wa ta'ala Então Allah Trará Outro povo Yuhibbuhum Wayuhibbunahu Então Allah os amará E eles amarão Allah Subhanahu wa ta'ala Esta É a primeira Qualidade Desses crentes Que estão Preparados Para defender O dine A segunda Qualidade A dilla A dilla A palavra A dilla Na língua árabe Significa Humilhação Mas aqui Neste versículo Não significa Humilhação Significa Simplicidade E entrega E submissão A dilla A dilla A dilla A dilla Isto quer dizer Que Estes crentes Uma vez Que eles Se uniram Pela causa De Allah Eles Existem Por causa De Allah A única Vontade Deles É a vontade De Allah Então Não há Fronteiras Entre eles Um crente Mas o outro Crente Não pode Haver Fronteiras Porque Todos eles Uniram-se Para um Objetivo Comum Que é Allah É para esta Razão Que o Nabi Até nos Aconselhava No salate Dizia Sejam Digamos Simples Simples Nas mãos Dos Vossos Irmãos Isto é O crente Deve ser Maleável Por seu Irmão Crente É por esta Razão Que quando Qual é a regra Para organizarmos Os soft O soft Começa Do meio Então Começa A lastrar Pelas Laterais Lado Direito Lado Esquerdo Até Preenchermos Se por Ventura Entra Alguém Então Começa Já A criar O segundo Soft Do meio E assim Sucessivamente Mas Acontece Que a Pessoa Entra No masjid E encontra O primeiro Soft Já está Preenchido A regra No islam É que A pessoa Não pode Fazer Um soft Sozinho Atrás Você não Pode Ficar Sozinho Atrás Então A regra Tens Que dar Um sinal Ao seu Irmão E ele Pelo toque Deve ser Maleável Dar um Passo Para trás Este toque Para ele Já é um Indicativo De que Olhe Alguém Está Atrás Está Sozinho Então Ele Imediatamente Retira-se Do primeiro Soft Para fazer O soft Atrás E Naturalmente Ele vai Deixar Um espaço A frente Os que Estão A frente Fecham Imediatamente Então Vai Ficar Um lugar Vazio Nas laterais Se Entrar A terceira Pessoa Vai Preencher Aquele Lugar É Assim Que O islam Nos ensina Sermos Maleáveis Mas O que Acontece Nas nossas Mesquitas É Que Você Encontra Pessoas A Fazerem Sozinhos Atrás Dato Que O seu Irmão Esse Nem Quer Saber Até Depois De Dar Porrada Eu estou A fazer Solat E você Está A me Incomodar Qual O teu Problema Outros Começam Nos cantos Sabe Que O Sof Começa Do Meio Não Ele Diz Não Eu Prefiro Estar No Canto Gostei Deste Lugar Então Tenho Que Estar Aqui O Outro Que Entrar Vai Começar Do Meio Esta Não É A Cultura Dos Musulmanos Os Musulmanos São Maleáveis São Obedientes São Observadores Das Normas Se O Sof Começa No Meio Começa No Meio No Mas Não Há Lugares Específicos Não Há Então Assim Esta É a Segunda Qualidade Eles São Maleáveis Entre Eles Uns A Os Outros São Maleáveis Até Os Sohabas Contam Que Às Vezes Podia Vir Uma Criança Pegar A Mão Do Nabi E Puxar Por Onde Ela Quisesse Acontecia Isso Mas Nós Entre Nós Somos Tão Rígidos E Vamos Ver A Outra Qualidade Destes Crentes Eles Sentam O Orgulho De Ser Muçulmanos Isto É A Pujança Da Incredulidade Não Os Amedronta Nem Tampouco Não Os Intimida A Pujança Da Incredulidade Numa Altura Em Que Nós Invertemos Esta Imagem Nós Entre Nós Somos Rígidos Cada Um Fala Mal Do Outro Pelas Costas Tudo Isto Mas Quando Estamos Com Os Incrédulos Somos Tão Maleáveis E Acessíveis Invertemos O Cenário A Regra Deveria Ser O Contrário E O Fato De Allahu Subhanahu Atala Dizer Isto Isto Não Quer Dizer Tratar Mal Aqueles Que Não Partilham Conosco A Mesma Fé O Musulmano Respeita Todos Mas Não Admite Diluir Se Nos Outros O Musulmano Não Pode Se Diluir Nos Outros Quer Se Os Outros Fazem Punk Ele Também Tem Que Fazer Punk Porque Está Com Dizia Nós Estávamos A Discutir Então Queremos Saber Será Que É Proibido Ou Não No Islam Um Irmão Cortou Cabelo Fez Escovinha Então Esta Parte Aqui Fez Um Desenho Com Cabelo Com O Nome De Muhammad Agora Depois Ele Entra Na Casa Do Banho Com Esse Nome Meu Irmão O Problema Não Está No Nome Esse Tipo De Corto Já É Haram Independent Mas Esse Tipo De Corto Em que Você Corta Pouco Aqui Pouco Aqui Depois Deixa Ou Corta Todo Cabelo Ou Deixa Todo Cabelo Mas Agora Temos Cortes Estranhos E Depois Desses Cortes Irmãos As Crianças Não Têm Culpa Porque Parte Dos Mais Velhos É O Pai Que Leva O Filho Para Fazer Esse Corto Olha Corto Meu Filho Assim Assim E Ele Naturalmente A Criança Cresce Com Essa Vontade Você Pergunta Mas O Que É Isto Você Não Sabe Você Não Está Atualizado Está Mas Crista Você Pergunta Mas Crista É O Que É É Um Corte De Lagarto Não Sei O Que A Partir Daí Você Começa A Afinal A Razão Da A Manera Como As Coisas Estão Andar Se Todas As Casas Muçulmanas Estão Cheias De Lagartos O Que Vai Acontecer Depois Como É Que Você Vai Dialogar Com Lagarto São Nomes Que As Próprias Suas Dão E Depois Quando Nós Chamamos Diz Está A Gozar Conosco Mas Não Estamos A Gozar As Suas É Que Dão Esses Nomes Então Aqui Estimados Irmãos Portanto Isto Não Significa Que O Musulmano Deve Se Diluir Nos Outros Não Tens Que Manter A Tua Postura Como Musulmano Mas Respeitando Os Outros Para Eles Também Poderem Te Respeitar Mas Mantenha Seu Orgulho Como Musulmano Isto É Muito Importante Não Devemos Nos Envergonhar De Nos Identificarmos Como Musulmanos Senão As Pessoas Vão Se Rir De Nós Não As Pessoas Não Vão Se Rir De Nós Nós É Que Somos Quando A Pessoa Se Sente Pequena Naturalmente Vai Passar Por Esse Tipo De Situações E Vejam As Vezes As Pessoas Desvirtuam As Coisas Boas Que Nós Temos E Nós Os Seguimos Nessas Coisas Uma Das Coisas Que Estragaram É A Saudação A Saudação Do Islam É Assalamu Alaykum A Paz Esteja Convosco Vejam Esta Saudação Como É Bonita A Paz Esteja Convosco Quem Que Não Gosta De Paz Hoje Todo Mundo Fala De Paz Todo Mundo Quer Paz Quem Que Não Gosta De Paz Mas O Islam Traz A Paz Como Uma Saudação Entre Nós Assalamu Alaykum A Paz Esteja Convosco Agora Nós Fomos Desvirtuar Isto Pegamos Esta Palavra De Salam E Fomos Atribuir A Uma Confusão De Coisas E Quando Não Se Percebe Nada Ou Coisas Erradas Das Quais Nós Nos Envergonhamos Dissemos Assim A Pessoa Olha É Melhor Saber Que Eu Não Quero Salam Alaykum Aqui Salam Alaykum Estimados Irmãos É Assalam Alaykum Isso Não Tem Nada A Ver Com Essa Situação Salam Alaykum E Hoje Você Encontra Isso Na Boca Dos Musulmanos E Não Musulmanos Até O Não Musulman Já Sabe Que Salam Alaykum São Coisas Confusas Que Não Se Entendem Mas Não É Isso Que O Islam trouxe A Outra Qualidade É Que Eles Eles E O Jardun A Palavra Jihad Aqui Deve ser Entendida No Sentido Mais Amplo É Verdade Que Jihad Contempla Parte Do Combate Também Pela Causa Do Islam É Jihad Agora O Que Está Errado É Traduzir A Palavra Jihad Por Guerra Santa A Verdade É Que A História Do Islam Em Nenhum Momento Conheceu Este Conceito De Guerra Santa Não Existe No Islam Nem No Vocabulário Do Islam Nem No Terreno Do Islam Este Termo Não Existe Guerra Santa Existe A Palavra Jihad Que É Diferente Da Guerra Santa Que A Europa Conheceu No Tempo Das Cruzadas Aquilo Que Era Guerra Santa O Islam Não Conheceu Isso De Guerra Santa Conheceu A Palavra Jihad Jihad É Um Termo Amplo Engloba O Combate E Também O Esforço Esforçar-se Na Defesa Do Islam Jihad Pode Ser Escrevendo Jihad Pode Ser Praticando Jihad Pode Ser Vivendo Islam Uma Forma De Jihad Também Então Estes Estes Homens Estão Comprometidos Esforçam-se Pela Causa Do Islam Onde Eles Estão Estão Ali Para Defender O Islam Eles Não Aceitam Que O Islam Seja Derrotado Onde Eles Estão Esta Outra Qualidade Deles A Outra Qualidade Eles 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 Temem Censura De Ninguém Porque Eles Trabalham Para Allah Trabalham Para Agradar Allah Não Trabalham Para Si Mesmos Olha Uma Pessoa Que Quando Faz Algo Mesmo Que Seja Em prol Do Islam Preocupa Se Com A Censura Das Pessoas Ou O Elogio Das Pessoas Então É Melhor Rever O Seu Níad Não Está No Caminho Certo Você Quando Faz Algo Somente Para Agradar Allah Não Interessa Se Elogiam Ou Censuram O Que Importa É Que É Preciso Estar Certo De Que Isto Que Estou A Fazer Está Na Linha Certa Que O Nabi Traçou Coran E Sunna Se Estiveres Fora Do Coran E Sunna Por Mais Conformado Com Sunna Por Mais Que O Mundo Te Censure Não É Nada Isso Portanto Aqui Esta Parte Do Versículo Essa É A Graça De Allah Concede A Quem Lhe Apra Significa Que A Defesa Do Islam Não Depende Da Nossa Vontade Não Depende Do Nosso Conhecimento Não Depende Da Nossa Força Depende Unicamente De Uma Coisa A Graça De Allah Allah É Que Te Escolhe Para Defender O Islam Senão Allah Poderia Escolher Qualquer Outra Pessoa Este Dine Não Há Musulmanos Antigos Ou Musulmanos Novos Uma Pessoa Que Abraça O Islam Hoje Allah Pode Abrir O Seu Entendimento Entender Melhor O Islam Do Que Aqueles Que Nasceram Musulmanos É Só Olhar Para A História Do Islam Os Grandes Álimos Que Surgiram Depois Que O Islam Se Expandiu Não Eram Dos Árabes Hoje Hoje Nós Admiramos Veja Qual É O Livro Mais Certo Depois Do Corán El Karim O Livro Mais Authentico Depois Do Corán El Karim É Livro De Imam Al Bukhari Imam Bukhari Porque Este Não É Nome Dele Bukhari Nome Dele Mohamed Ibrahim Mohamed Ibn Ismail Al Bukhari Porque Mohamed Ibn Idris É Imam Shafi Este Mohamed Ibn Ismail Al Bukhari Onde É Se Situa Bukhara É Na Rússia Quer dizer Na Linguagem Moderna Imam Al Bukhari Era Um Russo Não Era Árabe O Grande O Grande Homem Que Escreveu Sobre A Gramática Da Língua Árabe Ibn Malik Também Não Era Árabe Era Da Andalúcia Atual Espanha Então Vejam Só Grandes Homens Se Destacaram No Islã Portanto Este Islã É Um Dino Universal Não Há Musulmãs Antigos Às Vezes Ouvimos Isso O que Você Vem Me Ensinar Sabe Eu Nasci Musulmano Sabia Que Meu Pai Era Maulana Na Mesquita Tal Meu Avô Também Era A Minha Linhagem Toda Foi De Maulanas Não é nada Isso Meu Irmão A Pessoa O Seu Avô Até Podia Ser Um Profeta Também Não Tem Problemas Mas Se Você Não Se Aplica Você Não Vai Aprender Temos Histórias Isso Qual Foi O Destino De Um Dos Filhos De Nabi Nuh Não Morreu Cafir Morreu Cafir O Tio Do Nabi Muhammad Não Morreu Cafir Abul Talib Abul Lar Morreram Incrédulos Entretanto Outras Pessoas Abraçaram Este Islam Então Não Adianta Dizer Querer Se Vangloriar Porque Meu Passado Eu Venho De Uma Linhagem De Chefes Maulanas O Meu Pai Era Hafe Do Coran E Eu Também Já Fui A Madrasa Nasci Numa Família Musulmana Então O Você Vai Me Ensinar Não Há Muita Coisa Ensinar Depende Do Niyad É Do Fadli Da Allah É A Dádiva Da Allah Allah Dá Quem Quer Só Allah Conheça Os Corações Assim Como Allah Diz No Quran Nel Karim Allah Sabe Onde É Que Deposita Sua Mensagem Também Sabe Onde É Que Deposita O Seu Conhecimento Então Não Podemos Nos Vangloriar Com Nosso Passado E Tudo Mais Então Allah Subhanahu Atala Diz Allah Estas São As Qualidades Ele É Munificente Não Há Nada Que Esteja Fora Do Controlo De Allah Allah Tem De Tudo Alim É O Sapientíssimo Depois Aqui O Quran Nos Indica Quais São As Pessoas Com Que Devemos Criar Confidencialidade Isto É Quem São Os Nossos Confidentes Quem Devem Ser Os Nossos Confidentes Os Nossos Confidentes Devem Ser Os Seguintes Os Vossos Confidentes É Allah O Seu Mensageiro E Aqueles Que Creram Esses É Que São Os Vossos Confidentes Os Crentes E Estes Crentes São Aqueles Não É Crente Aqui Até Podemos Pensar Numa Coisa As As Vezes Encontramos Alguém Estar Fazer Rucu Crentes O próprio Coran Já Define Quem É Crente São Aqueles Que Praticam O Salat Pagam O Zakat E Eles Fazem Genuflexão Isto É Fazem Rucu Isto É Fazem Salat Primeiro Falou De Salat Depois Falou De Rucu Por Que Exatamente Isto Rucu Nós Sabemos Que A Pessoa Curva Para Fazer Rucu Estes Não Se Curvam Se Não Diante De Allah É Este Propósito Não São Pessoas Que Se Curvam Se Não Diante De Allah Não Se Curvam Perante As Necessidades Mundanas Não Se Curvam Perante Qualquer Criatura Se Não Perante Allah Subhanahu At Mais Adiante Allah S. Diz E Aquele Que Tornar Allah E O Seu Mensageiro E Os Crentes Seus Confidentes Então Saiba Que Este Grupo De Allah É Que Sairá Vencedor Allah Conceda Vitória Ao Seu Mensageiro E Aos Crentes Que Seguem Esse Mensageiro Portanto Estimados Irmãos Nós Vamos Parar Por Aqui Para Continuarmos Na Próxima Semana Até Lá Se Allah Subhanahu Atala Mujagra Siyarkum Vidai Saud Jazakum Allahu Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuhu